Olá, seja bem-vindo ao canal. Hoje eu vou falar para vocês sobre o Zanini Caldas. Para quem não conhece o Zanini Caldas, José Zanini Caldas é o nome completo. Ele é um dos maiores arquitetos e designers brasileiros. Por volta de 1999, ou 2000, não me lembro agora exatamente, eu fui visitar uma prima distante. Na verdade, eu fui à casa dela, por algum motivo não me lembro, lá em Vila Velha, cidade onde eu morava, e ela também morava lá. Eu fui à casa dela e quando eu cheguei lá eu conheci o marido dela. Então, como eu disse, eu era a prima distante. E o marido dela estava ali na sala e tal, já era um senhorzinho. E aí eu vi também, próximo dele, uma cadeira muito interessante. Perguntei que cadeira era aquela e ele me falou o nome, né, que era a namoradeira. E depois eu fui pesquisar para ver. Quando eu saí de lá eu fui pesquisar para ver quem era aquela pessoa, porque a minha amiga que estava comigo disse que ele era uma pessoa importante. E eu fui pesquisar e eu vi que realmente ele era... Eu estava diante do Zanini Caldas, que era casado com a minha prima, que é uma coisa estranha. Uma prima distante, que eu já conheci há muito tempo, mas não sabia desse relacionamento que ela tinha com o Zanini Caldas, que é um design reconhecido internacionalmente. Ele já estava no final da vida dele, oitenta e tantos anos. E, de fato, ele morreu um ou dois anos depois, em 2001, depois daquela minha visita, aquele dia na casa dele. E eu o vi outras vezes, em outros eventos, e sempre troquei algumas palavras com ele, mas ele já estava bastante debilitado. Então, eu tive o privilégio, o prazer de conhecer, no final de sua vida, Zanini Caldas, de quem eu vou falar hoje. O Zanini Caldas nasceu em Belmonte, interior da Bahia. Isso foi lá em 1919. E ele é um paisagista, maquetista, escultor, moveleiro e arquiteto. E ele é autodidata, ou seja, ele aprendeu isso, de certa forma, sozinho, ou vendo outros fazerem. A biografia dele, que eu estou com ela aqui, diz o seguinte. Zanini, que nasceu na Bahia, era uma criança apaixonada por obras e serrarias. Era filho de um médico, com 13 anos, começou a fazer presépios de Natal para os vizinhos, usando caixas de seringa do pai, feitas de papelão. Mais tarde, tomou aulas de desenho com um professor particular e, aos 18 anos, foi para São Paulo, trabalhar como desenhista em uma construtora. Dois anos depois, abriu a própria firma, no Rio de Janeiro, para a construção de maquetes. Da oficina de Zanini, saíram os protótipos de projetos assinados por nomes como Lúcio Costa, Oswaldo Arthur Bratk e Oscar Niemeyer. Quem não tem familiaridade com esses nomes, Lúcio Costa foi o arquiteto de Brasília, um dos arquitetos, né, paisagistas de Brasília. E o Oscar Niemeyer foi o arquiteto que projetou Brasília. Então, pessoas muito importantes na arquitetura brasileira. Pois é, só corrigindo aqui, Lúcio Costa foi o arquiteto, junto com Niemeyer, que projetaram Brasília. Em 1948, em São José dos Campos, uma sociedade entre Zanini e Sebastião Henrique Cunha Pontes e Paulo Melo gerou a Zanini Pontes e Companhia, mais conhecida como Móveis Artísticos E, que produziu móveis por 12 anos para a classe média. O desenho dos móveis com forte influência modernista foi assinado por Zanini até sair da sociedade, em meados dos anos 50. Já nos anos 60, a convite de Darcy Ribeiro, uma outra figura muito importante na história do Brasil, integrou o corpo docente da Universidade de Brasília. Brasília tinha sido recém-naugurada, precisava de professores. E Zanini foi um desses primeiros professores da Universidade de Brasília. Mesmo sem diploma, como professor de maquete, como criador empenhado em integrar seus projetos, a topografia natural dos terrenos, nunca aterrou ou alterou solos para receber suas casas. Apostou no Cerrado, no Planalto Central, como palco de projetos paisagísticos. Depois do golpe militar, em 64, Zanini foi destituído da Universidade de Brasília e ele voltou a dar aulas lá só depois, na década de 80, porque ele não tinha diploma e provavelmente ele foi perseguido pela ditadura. Perseguido pela ditadura, isso é um fato. Ele se exilou na embaixada da Iugoslávia, mas no último momento decidiu não viajar para lá, para a Iugoslávia. E ele reapareceu no final dos anos 60. Estabeleceu-se no Rio de Janeiro, onde construiu dezenas de casas no bairro da Joatinga, um local de geografia privilegiada, situado entre São Conrado e Barra da Tijuca. Realizou ali uma arquitetura, ao mesmo tempo, colonial e moderna, cuja escolha de material privilegiava a preservação do meio ambiente e enfatizava o conceito da autoconstrução. Nos anos 80, ele estabeleceu a oficina de artigos canoeiros em Nova Viçosa, em sua comunidade protoecológica, que assume sua ligação com as técnicas caboclas e interpreta tradições artesanais regionais. Na época, Zanini sonhava em transformar Nova Viçosa em uma capital cultural e a sua utopia chegou a reunir nomes como Chico Buarque, Niemeyer, Dorival Caim. Em 1980, Zanini Caldas funda o Centro de Desenvolvimento das Aplicações da Madeira, ou seja, nesse projeto, nesse centro, ele defendia a aplicação do uso da madeira, da madeira brasileira, na construção de casas, ou seja, de acordo com o que ele propunha, deveria ser feito reflorestamento e, através dessas madeiras plantadas, cultivadas e sendo extraídas de forma inteligente da natureza, caso pudesse ser construída dessa forma, a natureza poderia ser preservada. Durante anos, o fato de ele não ter um diploma universitário foi tema polêmico, né? Inclusive, ele deixou de dar aula em muitos lugares porque não tinha diploma universitário. Mas, na década de 90, mais precisamente em 1991, Lúcio Costa, seu amigo, teve a honra de entregar-lhe o título de arquiteto honorário atribuído pelo IAB, o Instituto de Arquitetura Brasileira. Então, no final dos anos 80, seu trabalho, muito reconhecido no Brasil, foi também reconhecido internacionalmente. E ele foi exposto lá no Louvre, lá em Paris, o que trouxe a ele reconhecimento internacional. Zanini morreu aos 82 anos, lá em Vila Velha, no Espírito Santo. Na verdade, ele vivia em Vila Velha, mas sua morte se deu em Vitória, que é do lado, e é a capital. E nós tivemos os capixabas, né? Como eu tivemos aí o privilégio de, no finalzinho de sua vida, Zanini deixar um pouquinho de sua marca no Espírito Santo. Minha prima tinha uma fábrica de móveis, e ela, conhecendo os projetos dele, conhecendo toda a história dele, ajudou ele a ter um final de vida digno de uma pessoa que tanto serviu ao país através do seu trabalho. Obrigado aí por ter assistido o vídeo sobre esse grande arquiteto e esse grande artista brasileiro, José Zanini Caldas. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.